Com quantos anos você veio pra São Paulo? Vim com 9 anos. Veio toda a sua família? Veio. Pra Malinha, minhas irmãs, minha mãe, um ônibuzinho da Icapemirim. Fomos lá para o Grajau City, zona sul. Nossa, mas quanto tempo de viagem? Três dias. Quanto tempo? Passando que horas, amor? Dias. Dias? É, o banheiro no segundo dia é bem cheiroso, viu? Permanece no mesmo ônibus. No mesmo ônibus? Você vai trocando motorista, né? É, troca motorista nos estados. É dar aquela lavada, jogar aquele pinhão só, aquele desinfetante, assim. Poder de hortelã mistura com mijo. Fica um cheiro maravilhoso, né? Geralmente nós... Geralmente nós... Nós vem com aqueles... Aquela galinha assada com farofa no tapoé. Quando abre o ônibus todo. Um ônibus também. É, um pão docezinho. Pra não gastar nas paradas, porque é caras. Nossa, essas paradas que o ônibus para, gente, é caras. Parece coisa de aeroporto. É. É tipo isso, mano. Ai, hoje em dia você vive bem, não pode postar, que tá se amostrando. Ah, aqui, ó. Ninguém sabe o que eu passei, meu amor. Eu ia falar, como que é isso da galera do direito de você postar e tal? Não teve um negócio que criticasse? Mas não foi pra mim aquilo ali. Eu nunca recebi notificação nenhuma do AB. Porque eu nunca usei a OAB, a minha profissão, pra angariar dinheiro. É isso. O que me falaram, não sei se é verdade, tá? Não investiguei. O que me falaram era que alguns advogados estavam fazendo cursos com a prospecção, assim, gigantesca de ganhar dinheiro. E se exibindo muito e ostentando muito pra vender cursos atrelando a advocacia. E pra advogada é muito restrito a publicidade. A gente não pode divulgar cartaz, a gente não pode colocar número... É muito restrito, no ramo da advocacia, a publicidade dos nossos serviços. Muito, mas muito. Sim, sim. É muito, você não pode divulgar quase nada. Acho que não pode nem alguém te divulgar, né? Porque às vezes eu marco meu advogado, ele nem reposta, ele fica, tipo, mudo, assim. Ah, eu já não sei. Eu não sei se pode essa... Acho que não. Nossa, mas eu lembro que... Independente do advogado, ele é bem... Advogado tem essa... Descrição. É, eu converso com muitos advogados, eu falo, meu, você mudou a advocacia, o perfil do advogado, disso, daquilo. Porque nós somos vistos como um ET parado, assim, no mundo. Então você chegou falando, não sei o que lá. O povo fala, ai, ela não fala certo. Eu falo, meu, vê uma audiência minha, vê uma petição inicial minha, vê uma defesa minha. Porque você muda? Tá tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, o pessoal quer que eu fale igual eu falo num fórum na internet? Ninguém vai entender nada, né? Uma vez eu dei um discurso, sei lá, que foi o povo lá no... Gente, eu não entendi nada do que ela falou. Vocês não queriam palavras bonitas, filha? Se vocês quiserem, eu faço 15 segundos aqui de palavras que vocês nunca viram no mundo. Mas eu tenho o meu modo de falar, eu tenho o nordestinei junto, um monte do nordestino. Mas nordestino não fala errado, não. Não fala. Eu vou te falar, eu não conheço pessoas que falam mais explicado do que o meu povo nordestino. E pra você ver, as melhores notas em faculdades federais, técnicas, ENEM, a maioria vem do nordeste. É um povo muito inteligente. Cinco anos eu saí do pré-lendo e escrevendo. As escolas do nordeste é maravilhosas. Mas é o meu jeito de falar, porque eu misturo. E eu e as minhas irmãs e a minha mãe, é convivendo junto, a gente não perde o jeito de falar. Igual agora o pessoal lá da Mais de me chamou e falou, Deulana, nós vamos ter que neutralizar seu sotaque. Eu digo, agora é uma escola, viu? Por quê? Você vai fazer alguma coisa? É, aí tem que neutralizar pra falar normal. Eu digo, vou ter que falar porta, é? Você tem que fazer... Não, Deulana, não vai ter que falar. Aí já é paulista, você vai ter que falar normal. Eu digo... E faz fono pra isso? É isso? Eu não sei não, vai começar. Calma, mas é o quê? Eu moro em São Paulo há 25 anos, cara. Há 25 anos. Eu acho que não perde também, porque eu moro há 15 anos, eu sou de Porto Alegre. E aí aqui eu falo sem sotaque. Chega lá pra você ver. Lá já começa o tubar, viu? É, parece que lá eu sou de Porto Alegre. Sério? É, é guri, é bar. É, então. Que hora que ninguém entende nada do que ele fala, mas ele é de lá. Então, aí tem... Eu mudo a chavinha em um segundo, quando eu falo com a minha família. Quando eu chego no Noda, meu Deus. Muda na hora, né? Ave Maria. No avião já, né? É no avião. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.